Olá, alunos da segunda série do Ensino Médio, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Railda de Matemática e na aula de hoje nós vamos ver sobre matrizes, adição e subtração. Então, vamos ver quais são os objetivos da aula de hoje. Então, vem aqui comigo. Primeiro, vamos compreender a condição para que duas matrizes possam ser subtraídas. Também vamos compreender o que é uma matriz oposta e como calcular a subtração de matrizes. Então, vamos pensar um pouquinho. Você já sabe subtrair com os números reais? Com certeza, sim. E como nós vamos subtrair matrizes? Então, é na aula de hoje que nós vamos aprender. Então, subtração de matrizes. Acompanhe a seguinte situação. O gerente de vendas de uma loja tem à sua disposição as tabelas de vendas mensais em reais dos seus três vendedores por produto vendido. Então, vamos observar aqui que nós temos duas tabelas das vendas de janeiro e fevereiro dos vendedores Paulo, Germano e Rodolfo em geladeiras e fogões. Então, aqui está demonstrado o que eles venderam nesse mês de janeiro e fevereiro, certo? Então, o que nós precisamos fazer? O gerente precisava saber a evolução das vendas de janeiro para fevereiro. Será que aumentou ou diminuiu? Então, qual foi a diferença de faturamento entre janeiro e fevereiro? Então, vamos acompanhar aqui como que nós resolvemos de duas formas. Então, uma maneira de obter essas informações é calcular a diferença dos dados das duas primeiras tabelas, ou seja, fevereiro e janeiro, obtendo a tabela de evolução das vendas de janeiro para fevereiro. Então, observe que nessa nova tabela, eu tenho a evolução das vendas de janeiro para fevereiro dos vendedores Paulo, Germano e Rodolfo. Observe que nós temos números negativos. Por quê? Porque lá em fevereiro ele vendeu 21 mil, em janeiro 23. Então, essa diferença ficou de menos 2 mil, certo? E assim sucessivamente, certo? Então, peguei as duas tabelas, diminui uma da outra e aqui está a evolução das vendas, tá? E se a gente fosse fazer isso através de matrizes, como é que ele ficaria? Então, fazendo a diferença entre as vendas de janeiro e fevereiro, mas agora utilizando as matrizes, olha como é que nós temos. Então, aqui está janeiro, aqui está fevereiro, tá? Então, eu vou fazer uma menos a outra, tá? Da mesma forma, 21 mil menos 23 mil, eu tenho menos 2 mil. 10 mil menos 12 mil, novamente, ele ficou com resultado negativo. Isso quer dizer que ele vendeu menos que o mês anterior. Aqui nós observamos que 20 mil menos 19, então, nesse mês, este vendedor teve uma venda a mais do que os demais, certo? Então, aqui a gente coloca dentro das matrizes os valores, então, de janeiro e de fevereiro, fazendo a subtração, a gente obteve este resultado, certo? Então, qual que é a definição de matrizes em subtração de matriz? Então, sendo A e B, duas matrizes do tipo M por N, lembra que são linhas e colunas, denomina-se diferença entre A e B, representada por A menos B, a soma da matriz A com a sua oposta de B, isto é, então, aqui nós temos como é que ela fica representada, então, A menos B igual A mais menos B. Para a gente relembrar e ficar fácil de eu entender quando eu for fazer essa subtração novamente. Lembra da diferença entre dois números inteiros? Então, eu tenho 3 menos 4. Como é que eu represento dessa forma aqui? Então, 3 mais menos 4. Assim, facilita quando a gente for fazer em relação às matrizes. Vamos fazer um exercício para que a gente veja se realmente nós estamos aí conseguindo pegar a nossa aprendizagem de subtração de matrizes. Exercício número 1. Uma equipe de criadores de jogos para celular acabou de lançar dois jogos, o avião maluco e o fura-bolo, nas versões A e B. As tabelas abaixo, elas mostram o número de downloads de cada jogo, em cada tipo de versão por dia. Então, observe aqui como que são essas tabelas. Então, nós temos os downloads dos dois jogos, no dia 23 e no dia 24 de outubro. Observe aqui que o avião maluco, na versão A, teve 23 acessos. É no dia 24, 67 acessos. E assim também, o fura-bolo, na versão A, 28 e no dia 24, 122 acessos. Então, de acordo com os dados das tabelas, elabore a matriz B menos A. Interprete o que são os valores dessa matriz de acordo com o contexto denunciado. Então, a gente vai ter um tempo aí para a gente transcrever aí para o caderno, resolver e a gente já volta daí com a resolução completa. Não a gente vai ter um tempo. Se inscreva no canal. 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 Vou diminuir da tabela A, que seria dos jogos do Avião Maluco e do Furabô, que são os downloads que foram feitos neste dia. 23, 21, 28 e 36. Fazendo a subtração, 67 menos 23, 44. 89 menos 21, e assim também, 122 menos 28, 94. E finalizamos com 104 menos 36, 68. Lembre que a gente sempre tem que pegar os mesmos elementos. E o Furabô, tranquilo, né? Então, eu tenho duas linhas com três colunas. O que ele quer que eu calcule? Então, observe que agora eu tenho a letra A e letra B. A menos B e na letra B, B menos A. A gente vai ver se esses resultados vão ser iguais. Então, novamente, por favor, coloque aí no seu caderno para que a gente venha com a resolução completa. A menos B, B e na letra B e na letra B e na letra B. Tchau, tchau. 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 Então, vamos fazer a resolução desse exercício. Então, lembrando que ele pede na letra A, A menos B e na letra B, B menos A. Então, para a letra A, eu vou transcrever novamente as duas matrizes, né? A letra A e a matriz B. Aí eu vou fazer a subtração. Então, eu pego o primeiro elemento menos o segundo elemento. E assim sucessivamente. Segundo elemento menos o segundo da letra A, da matriz B. E assim eu vou colocando todos eles ajustados aqui dentro da minha matriz. Agora, eu vou fazer a subtração. Então, lembrando que, ó, zero menos com menos, mais. Então, primeiro elemento da minha matriz A menos B, 2. Menos 1, menos 4, menos 5. Menos 2, menos 7, menos 9. 1 positivo, aí menos com menos mais, 1 mais 3, 4. Zero menos 6, menos 6. Menos 1, aí menos com menos mais, 5 menos 1, 4 positivo. Então, aqui nós encontramos a nova matriz A menos B. E na letra B? Vamos novamente transcrever as duas. Fazemos o mesmo processo. Pegamos o primeiro elemento aqui da matriz B, menos o primeiro elemento da matriz A. Fazemos a resolução e observe o que a gente encontrou. Menos 2, 5, 9, menos 4, 6 e menos 4 novamente. Então, o que eu tenho de diferente de uma para a outra, né? Então, observando os resultados de A e de B, que conclusão nós podemos chegar? Então, olha, A menos B e B menos A. Houve uma inversão ali de sinais, né? Então, onde eu tinha positivo, ficou negativo. E onde eu tinha negativo, ficou positivo. Então, a gente fez todos os cálculos. Então, nós chegamos nessa conclusão em relação à inversão de sinais, certo? Então, e agora a matriz oposta? Então, denomina-se matriz oposta de uma matriz A, que ela é representada por menos A. A matriz que somada com A resulta em uma matriz nula. Vamos ver como é que isso fica com os números? Então, observe essa matriz aqui, que é uma matriz 2 por 2. A matriz oposta, observe que ela muda de sinal. Então, onde eu tenho positivo, vira negativo. Logo, quando eu vou fazer a minha oposta, o positivo com o negativo, eu tenho como resultado uma matriz nula. Então, peguei a minha matriz original. Agora, a matriz oposta, ela resulta em uma matriz nula. Então, observe que os elementos correspondentes de A e menos A são os números opostos, né? Como a gente conseguiu verificar aqui no exemplo. Então, obtemos menos A mudando os sinais de todos os elementos de A. Então, vamos praticar para realmente ver se a gente conseguiu entender este conteúdo. Então, nós temos uma matriz 2 por 2 e uma matriz também B, 2 por 2. E ele quer que obtenha uma terceira matriz X. Então, A mais X igual a B. A gente já viu em algumas aulas anteriores que nós temos uma condição para isso. Então, volta lá no seu caderno que você vai conseguir resolver este exercício. A gente já viu em algumas aulas anteriores que você vai conseguir resolver este exercício. A gente já viu em algumas aulas anteriores que você vai conseguir resolver este exercício. A gente já viu em algumas aulas anteriores que você vai conseguir resolver este exercício. A gente já viu em algumas aulas anteriores que você vai conseguir resolver este exercício. Então, vamos ver. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Vamos conferir então esse exercício? Lembrando que nós temos essa condição aqui que ele me dá, né? A mais X igual a B. Então eu tenho que voltar lá no que eu já aprendi, usando a matriz oposta para obter a matriz nula no primeiro membro e o princípio aditivo. Então aqui eu tenho A mais X igual a B. Então eu vou fazer primeiro a oposta, aí como a minha oposta ela vira nula, certo? Então por isso que eu tenho 2 por 2, porque ela é 2 por 2. Então aqui eu anulo essa matriz, ficando com mais X. Aí como eu quero o X, né? Qualquer número somado a 0 é 0, então eu sobrei com uma matriz B menos A. Agora o que eu vou fazer para eu descobrir então essa nova matriz X? Eu tenho meu B, aqui a matriz 2 por 2, menos 1, 2, 0 e 5, menos a matriz A, 2, 1, 0 e 3. Fazendo os cálculos, né? Menos 1, menos, menos 2, menos 3. 2, menos 1, 1. 5, menos 0, 0 e 0, menos 3, menos 3. Assim eu consegui chegar no que o exercício me propôs, né? Achar o X, uma nova matriz através de A mais X igual a B. Certo, gente? Então assim, o que nós vimos na aula de hoje? Então, subtração com matrizes. Lembrando, né, que sendo A e B duas matrizes do tipo M por N, denomina-se diferença entre A e B, representada por A menos B, a soma da matriz A com a matriz oposta de B. Ou seja, eu vou ter A menos B igual a A mais menos B. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, não deixem de fazer o exercício e até a próxima, gente. Fiquem bem!